Bom dia! Quem neném tá falando? Quem neném tá falando? O quê? Rungo! Quem é? Quem neném tá falando? Quem tá falando o neném? Quem tá falando o neném? O quê? Não vai falar mais? Não? Não vai falar mais não? Cadê o bebê mais lindo? Cadê o bebê mais lindo? É, mãe! Oi! Oi! Cadê o bebê lindo? Cadê o bebê lindo? Cadê o bebê? Não vai conversar, não? 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 Tchau.